Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Empréstimo Caixa Tem com limite de até 5 mil reais será liberado. Vejam como pode ser feito este novo empréstimo através do Caixa Tem. Em mais uma tentativa de atenuar os impactos causados pela pandemia na economia do nosso país, o governo federal está empenhado em trazer novas iniciativas para auxiliar os brasileiros. Além dos programas assistenciais já lançados, podem ser disponibilizados através do Caixa Tem empréstimos de até 5 mil reais. A forma de concessão destes empréstimos ainda está sendo desenvolvida e será mais uma parceria do governo com a Caixa Econômica Federal. Esta, ou seja, a Caixa Econômica Federal que vem se tornando a principal instituição financeira para distribuição dos benefícios governamentais. Então vejam como deverá funcionar este empréstimo de até 5 mil reais pelo Caixa Tem. É estimado que o valor dos empréstimos varie entre 1.500 reais a 5 mil reais, de acordo com a renda familiar do requerente. Sendo assim, o orçamento atual é de 10 milhões de reais, mas deve atingir 25 milhões de reais para dar conta de todos que têm direito ao empréstimo. Mesmo com todas essas informações, os empréstimos ainda não têm data para ser liberados. Inicialmente, a previsão é que nenhum empréstimo deve ser liberado até que os pagamentos do auxílio emergencial sejam finalizados. 1. Como acessar o Caixa Tem? 2. Faça o download do aplicativo Caixa Tem na App Store ou Google Play. 3. Faça o login com seu CPF e crie uma senha numérica de 6 dígitos que é criada no primeiro acesso. Depois de entrar, escolha o serviço que você deseja e digitar o que for solicitado. Para acessar informações da sua conta, fazer pagamentos e transferências com a mesma senha de acesso, você precisa colocar o número do seu celular e aguardar uma mensagem SMS com código para confirmar sua identificação. Vejam agora como gerar o cartão no Caixa Tem. Para ter acesso ao cartão de débito virtual, é só entrar no aplicativo Caixa Tem e ir na opção entre aspas, cartão de débito virtual, que aparece na tela principal do aplicativo. A partir daí, é só seguir mais dois passos que virão na sequência e você verá a imagem do cartão virtual para realizar suas compras. Importante dizer que a emissão do cartão virtual pelo banco não gera nenhuma tarifa e o valor de todas as compras feitas com ele será debitada diretamente da conta. Isso facilita a vida do trabalhador, que pode fazer suas compras sem sair de casa. Então, aí está, pessoal, esta nova modalidade de crédito empréstimo Caixa Tem com limite de até R$ 5.000. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.